Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje nós estamos comemorando, dia 18 de abril, lançamento do Livro dos Espíritos. E nós temos a equipe do Centro Espírita União, Gisela e Eliana. E nós vamos falar com muito carinho sobre este Livro do Coração, não é? Gisela, como foi organizado por Kardec o Livro dos Espíritos? Dona Nena, então, falando do Livro dos Espíritos, o carinho que a gente tem por ele, quanto mais a gente lê, mais a gente tem carinho por ele. Não é, em fato. Então, ele foi organizado por Kardec, nós pudemos explicar de várias formas, mas ele, como professor, não é? A preocupação dele era fazer uma coisa simples, que as pessoas pudessem compreender um conteúdo tão difícil. Então, ele organizou na forma de diálogo, onde os problemas, as dúvidas foram sendo colocadas aos Espíritos, e de forma didática, coerente, ele consultou muitos Espíritos através de médiums, não é? De médiums na época, na França, e ele foi organizando o seu livro de acordo com a didática que ele tinha como professor, e excelente professor. Liana, há uma sequência lógica na distribuição dos capítulos do Livro dos Espíritos? É interessante, né? Porque Kardec, com toda essa seleção e programando as perguntas que iriam ser feitas, ele coloca como primeira sobre Deus. Então, nós começamos a nos apropriar da existência de Deus, nesse questionamento maravilhoso que acabamos definindo, que há dois objetos de estudo no Livro dos Espíritos, que é o corpo e o espírito, não é? E Deus que criou isso. Então, essa sequência de informações vão sendo dadas aos poucos. vai se tratar dos mundos, do cosmo, do universo, e passando por todos os estudos necessários, até chegar na última parte, que ainda a gente vai falar bastante. Mas, olha a didática dele. Ele começa com o engrandecimento da existência de Deus, para depois ampliar profundamente em cada tema. Gisela, podemos dizer que o Livro dos Espíritos inicia uma nova fase na história do pensamento humano? Exato, dona Nena. E a história do pensamento humano, ela vem acompanhada da arte. É um progresso contínuo, numa sequência lógica, em que, à medida que o homem vai adquirindo conhecimento, maturidade espiritual, vão sendo colocadas dificuldades diferentes. E de raciocínio também. Então, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, numa época... Era a época... Urgulente. Era a época que ele tinha que vir, uma época de materialismo profundo, de filosofias materialistas, que estavam colocando a humanidade em grande risco. Aí veio Kardec, para mostrar e trabalhar, estudar a questão do Espírito. Então, isso marcou uma mudança radical, embora se saiba que existem muitas correntes de pensamento que são contras, porque tem o aspecto religioso, que é o forte da doutrina espírita, não é? Muitas correntes acham que não, mas ele realmente fez... Ele é fundamental. Ele influenciou a época e continua influenciando, não é? E ele realmente marcou uma transformação muito grande. Apresentou, ele lançou luz sobre a inteligência humana, partindo da premissa que o fundamento de tudo, a base, o apoio de tudo é Deus. Numa época de muito ateísmo, de materialismo e tudo mais. É, e quando o próprio homem, ele colocava a terra, o homem, quase que à semelhança de Deus. Então, ele vem e desmonta essa estátua, essa estrutura, que não é isso. Não é o homem igualar a Deus. E Deus não é igualar o homem. Mostrando que nós temos que ir mais adiante, avançar mais, não é? E porque era a hora, dona Nena. Aquelas teorias, até religiões que vinham até então, elas não teriam como sobreviver. Agora, elas estão aí por uma situação muito específica. Mas foi uma luz que foi lançada. E você viver. É tão pouco tempo que este livro foi lançado. 161 anos. 161. Vem a internet, a tecnologia abrangendo a comunicação. Imagina se nós estivéssemos ainda pensando nesses rituais, nisso tudo que as outras religiões incultiam. Então, ele foi realmente corajoso. Libertador, né? Foi. A doutrina espírita é a libertação. É a libertação. A publicação do livro dos Espíritos pode ser considerada como a vinda do Conselhador Prometido. Sim, e é interessante, né? Porque da mesma forma que na Antiguidade, Moisés, para aquele momento, traz o princípio da noção do Espírito, e Jesus, com toda a lei de amor, ele coloca realmente a luz entre o passado e o futuro. E Kardec concretiza isso, porque já da época de Jesus falando, no momento oportuno enviarei o Consolador. Porque naquele momento, a humanidade ainda estava numa infância espiritual. Hoje, não sei, dona Nena, eu acho que nós estamos na adolescência, né? Ainda muito rebeldes, orgulhosos. Bom, a população, a gente não pode considerar o mundo, o planeta, de evolução igual. Nós estamos assim, saímos uma minoria, não é? Está saindo da infância. Mas eu acho que a maioria ainda continua. Estão ainda pensando que a vida é uma brincadeira, né? Não sabe, na verdade, não sabe por que veio. Nem por que veio, nem para onde vai. A maioria da população, ainda do planeta, acha que o planeta é uma casa eterna para ele, né? E só cuidando da subsistência do corpo, sem alimentar a alma. Então, quando ele... É preocupante. Até o nome, o livro dos Espíritos, que era para ser religião dos Espíritos, né? Sim. Houve aquele problema do conflito. Qual é a importância, então, do livro dos Espíritos para as outras obras da codificação? Dona Nena, o Kardec foi sagaz. Ele foi muito inteligente, né? Lógico, um espírito de grande... É, gabarito, né? Grande luz. Ele organizou o livro dos Espíritos em uma sequência tal, como a Eliana começou a tratar, desde o início, o que é Deus, não é? É metafísica, né? Que seriam as causas primárias, não é? As causas primárias. De todas as coisas. Procurou o objeto da doutrina. Depois, conhecendo, revelando o mundo dos Espíritos, que é a relação entre os Espíritos e os encarnados, a matéria espiritual, para depois entrar nas leis morais e depois nas esperanças e consolações. À medida que ele foi colocando isso na sequência, se percebe que há uma organização que não é qualquer um que percebe, que é para nós. Até que a gente estudasse demorou, né? Até que a gente pegasse isso demorou um pouquinho. Mas aquilo é uma coerência que mostra para todos nós a continuidade, a necessidade de continuarmos os nossos estudos, porque essas obras que ele lançou depois, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênesis, estão ali dentro do Livro dos Espíritos, mas estão complementadas. Aprofundadas. E ele fala assim, o Livro dos Espíritos encerra toda a doutrina. Por isso que ele é importante. É. E tem pessoas que normalmente, bom, vamos ler o Céu e o Inferno porque o Livro dos Espíritos é cansativo. Não estudam o Livro dos Espíritos. É uma obra indispensável para o conhecimento. E não basta ler uma vez, não é, dona Neymar? Não, não. A vida inteira. A vida inteira. Kardec disse que em O Livro dos Espíritos estão os principais, os princípios da filosofia espírita. Quais são esses principais princípios? Olha, nós poderíamos destacar, e a Gisela também ia ajudar a complementar, Kardec não era filósofo. Ele era um educador. Mas ele deu a importância à filosofia como um arcabouço. E ele usa uma das correntes, um dos instrumentos da filosofia, que é o diálogo. Então a dialética da doutrina espírita, ela foi feita de uma maneira muito interessante, através de perguntas coerentes e cada vez mais, quando os espíritos respondiam, ele perguntava, porque é isso que faz o filósofo, né? Sim, sim. O que é Deus, o que está por trás, o que criou, não é? É totalmente filosofia. Muito, mas ele fez de uma forma que estivesse acessível à humanidade. Agora, precisa do nosso comprometimento, do nosso interesse. Agora, dona Neymar. E acompanhar essa busca filosófica. Tem uma questão que a gente até orienta os estudantes do livro dos espíritos, que é a seguinte. O começo, essa questão das causas primárias, realmente pode confundir um pouco as pessoas. Ou pode desestimular, porque ela é muito filosófica, não é? E nós não temos ainda a capacidade de compreender muitas coisas. Então, quando é assim, olha, não entendeu uma questão, passa para a seguinte, como os livros complementam. Mas volte depois novamente. Depois volte, exato. Porque depois de você ler o contexto todo, aí você vai compreender a primeira análise. Porque, às vezes, a pessoa, ela se aborrece e não segue, mas ela não vai ver o conteúdo. Isso é a mesma coisa que, às vezes, você está lendo um romance, por exemplo. E você está interessado no personagem, mas o escritor fala no lugar, na flor, na folha. Mas é que o contexto do lugar está ligado à personagem. Então, Kardec realmente era um educador. E a pessoa tem que aprender também a ler o livro dos Espíritos. Os assuntos citados em o livro dos Espíritos são também abordados em outras obras doutrinárias. Exatamente. Por exemplo, o Evangelho, ali, contém todas as leis morais. O livro dos médiuns, a parte experimental da primeira parte, da primeira parte do livro dos Espíritos e da segunda, e depois a Gênesis, complementando. Então, assim, tudo como a Gisela disse, tudo que foi colocado no livro dos Espíritos é uma síntese que depois vai sendo explorada em cada obra de Kardec. Eliane, uma coisa interessante que a gente percebe, que trabalha com o livro dos Espíritos, com os nossos estudantes, é o seguinte. Não se pode separar essa questão, que pode ser um erro até, separar a questão da filosofia e do conteúdo da ciência. Da ciência e da religião. Porque são interligados. Lá, intrínseco, né? Não dá para dizer assim. Não dá. Porque quando a gente vai ver quais são os princípios, né? Esse, 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 não. Não é simplista assim. Os livros da codificação, os cinco livros, também estão separados por uma questão de organização. Mas eles estão ali intrincados, um... Um amarrando no um, um amarrando no outro. É um edifício. Se vai falar do universo e da vida além do planeta, tem que se falar de ciência. Sim. Porque vai se falar do espírito e com os pés no chão, sem sair da terra. E se vai se falar do convívio entre as criaturas, tem que se falar em psicologia. Justamente. E tudo isso é tratado no livro dos espíritos. A ética, né? A ética do professor de mim. Está tudo lá. Dona Nena, recentemente nós vimos a perda, né? Desse famoso físico. É. E ele falando que o homem deveria procurar uma morada em outro planeta, porque a terra estava chegando num momento bastante difícil. Esgotou. E aí nós pensávamos, para quê? Estragar outro planeta com a nossa incúria, com a nossa vigilância? Mas ele agora desencarnado, ele vai imaginar quanto foi benéfica essa inteligência reencarnada no planeta. E ele vai dizer para a Ló que eu volto. Sem dúvida. Vai voltar. Gisela, a obra em forma de diálogo se destinava ao público em geral. A sua linguagem é simples, porque há quem considere o livro de difícil a ser estudada ainda hoje. Dona Nena, agora cá para nós. Ainda hoje e bastante nós temos pessoas que têm muita preguiça de estudar. Isso nós notamos em todos os campos do estudo, seja nas universidades, no ensino médio. Realmente existem outras formas de aprendizado, às vezes até de coisas que são muito inúteis, que não têm prática, não têm valor, que as pessoas preferem aquilo tudo mastigado. O livro dos Espíritos implica que a gente tem que ler e raciocinar. E nós temos uma preguiça mental muito grande, nós não queremos raciocinar, queremos tudo mastigado. Então nós queremos que alguém venha, leia para nós e explique, olha, tá, tá, tá. Nós temos os cursos de estudos, todas as casas espíritas, na sua maioria tem, mas as pessoas precisam se interessar e insistir, porque depois a gente pega o gosto pela leitura e começa até a se apaixonar pelo livro dos Espíritos, é maravilhoso. Ah, não entendi muito bem o que é Deus, não tem, passa para a segunda, para a terceira, que aí vem. Aí começa a usar o raciocínio. Então a questão maior é essa, um pouco de maturidade do Espírito, ainda assim, teimoso e tal, mas insista, insista que vale a pena. E na verdade a gente percebe nisso, Gisela, uma falha muito grande na educação do nosso país. Eles não querem ver nada. E sem educação nós não conseguimos, o nosso progresso é muito mais lento. Então assim, comecemos na família, né, os pais incentivando as crianças à busca do conhecimento, lógico que cada coisa para a sua idade, mas eles têm que pegar gosto agora. As crianças vivem com o tablet, com o celular, com tudo isso, né, e aquele livro de figuras, onde a mãe lia para a criança onde dormiu, se perdeu, porque dá para a criança um desenhinho para ela poder dormir em cima até do aparelho. A educação é a base para qualquer desenvolvimento humano. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos com Gisela Alexandre e Eliana Romagnoli. O Livro dos Espíritos continua, Eliana, atual, depois de mais de 160 anos. Nossa! E por que tanta procura dos outros, muitas vezes, que não explicam nada e não precisa ser estudado? Então, dona Nena, mas é essa questão, é a preguiça mental que aprisiona, apesar de toda a tecnologia, a ciência avançada, mas o homem do século XXI. Nós ficamos comodamente sentados em nossas poltronas, esperando que o meio de comunicação traga até nós e a gente engula sem raciocinar, sem analisar, sem uma crítica necessária. Então, ele é atualíssimo. Aliás, ele ainda não foi absorvido pela população espírita. Não é? Porque nós sabemos que o Chico lia diariamente as questões do Livro dos Espíritos, trechos do Evangelho, porque ele não entendia, de forma alguma, mas para dar continuidade na disciplina do próprio Espírito. E nós queremos a coisa... Vamos ouvir a palestra, vamos ouvir o programa da dona Nena com a Gisela? Vamos para a aula que o professor vai explicar tudo. É bem mais fácil, né? É se enganar, o duro é que depois, quando desencarnarmos, nós vamos falar, meu Deus... Tempo perdido. Tempo perdido. Por que não aproveitei? É uma pena, né, dona Nena? É isso que a gente diz. Muitas vezes, nós queremos a novidade. Não estou bem, ponho de lado. E deixa de lado o que é bom para pegar o novo que não é tão bom, né? Então, esse tipo de análise tem que ser feito quem conhece e para conhecer, para você estudar. E a senhora falou num programa anterior sobre o aniversário do nascimento do Chico, a necessidade de beber na fonte a água daquela fonte, não depois que ela passa pelos campos, pelas estradas e pelas ruas. Ela já vem poluída, porque ela já está contaminada por outras fontes, então, e o pessoal prefere isso, porque é mais fácil. É, se lute, né? Então, a mesma coisa é exatamente nas obras. Você quer conhecer a doutrina e não conhece a codificação, meu Deus. Como é que você vai ter crítica para poder analisar outro livro? Como é que vai saber o que é bom, se não sabe realmente? A gente observa que a cultura espírita é primária ainda. Sim, muito, muito. É primária. Mas nós temos que ter paciência, porque nós observamos que as universidades de teosofia é de muitos anos, né? Sim. E às vezes na casa espírita. Tem aí milênios, né? Muitas religiões. Agora, dona Nen, uma coisa que também a gente, até pelo conhecimento que nós temos, nós temos também que estar vigilantes, porque toda essa preguiça mental, essa coisa que a pessoa fica meio entorpecida, né? Vivendo na modernidade. Anestesiada. Anestesiada. Pode e faz, sem dúvida, parte de um plano, infelizmente, dos inimigos da verdade, da luz, não é? Então, as pessoas acabam ficando assim, né? Meio obsediadas, né? A Eliana está falando exatamente da verdade, porque o Livro dos Espíritos é considerado o livro que traz a verdade e não apenas opiniões. Mas será que o povo quer a verdade? Então, dona Nen, às vezes a verdade incomoda. Incomoda a verdade. Mas por que a gente pode confiar essa questão? A senhora falou da água poluída. Nós podemos confiar no Livro dos Espíritos e na toda obra da codificação. Mas começamos pelo Livro dos Espíritos, essa análise. Por que nós podemos confiar? Kardec, quando foi elaborar, tomar conhecimento do mundo espiritual e tudo, ele se utilizou de quem? De médiums, dignos e fidedignos. A conduta. De conduta moral e mediúnica. E também os Espíritos que se manifestavam tinham moral e eram dignos. E ele fazia o controle de tudo, pelo conteúdo que era comunicado. Tinha o controle universal, que ele mandava as mesmas questões para outros médiums e outras partes do mundo. Graciosamente. Exatamente. Sem contribuições. Então, ele é verdadeiro. E para ser universal, né, Gisela? Porque nessa coletânea de várias partes do mundo, e cada médium, lógico, as suas peculiaridades, ele podia comparar. E os assuntos mais espinhosos, como ele disse... Não, ele comparava até com a questão científica. Sim, sim. Com a ciência ele comparava. Pois é, e exatamente. A gente observa que muitas vezes, com essa fusão de livros, que sai livros de livros, a gente, alguém, por trás dessa máquina toda, ganha muito. Eu digo, ganha financeiramente. Agora, na época, Kardec fez isso tudo sem nada. E passando, assim, dificuldades, né, porque ele era pobre, ele era um homem pobre. Pobre. Trabalhador. E os médiums também. Isso nós temos que reparar também, o que está atrás de tudo, não é? Kardec teve uma vida difícil. O livro dos espíritos contém três aspectos. Doutrina espírita, ciência, filosofia e religião. Então, nós não podemos separar uma da outra, não é? Não. Até porque, como nós comentamos, é um edifício. E ele está todo estruturado dentro dessa codificação. A base é o livro dos espíritos. E depois os andares vão subindo e cada qual com a sua distribuição temos o aspecto científico através da experimentação, do estudo, da mediunidade, da energia, do princípio vital, não é, Gisela? O filosófico nesse questionamento e nessa dialética que Kardec acaba se corroborando o seu trabalho dentro dessa estrutura do pensamento. E depois temos a parte religiosa, que para nós, no nosso estágio do planeta, é a mais importante, porque são as leis morais. É a nossa possibilidade de, não digo transformação moral, porque isso seria um passo muito grande, mas a gente se apropriar às questões daquilo que é certo e errado. Porque hoje nós vivemos, infelizmente, num momento onde nós vemos tanta coisa errada, tantos escândalos. Estamos sem referência. Agora, Gisela, um dos principais pontos desta obra se refere ao conceito de Deus. Essa referência que vocês estão falando, atual, não seria no livro dos espíritos que nós temos que pegar outra referência de Deus? Então, dona Nena, o Kardec, ele mesmo diz, e se a gente ler o livro com atenção desde a primeira página, a gente vai ver que tudo se apoia na existência, na ideia de Deus. E quando ele diz que Deus é a causa primária, a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as causas, foi a melhor definição que alguém já deu sobre Deus. Ou seja, nós não temos ainda a capacidade de captar o que é Deus. A grandeza dele. Que é imaterial, que ele cita no corpo da hora, é imaterial, onipotente, é único, é justo, soberano e justo. É o Deus justo, porque nós temos as consequências dos nossos atos e não punição de um Deus que quer nos castigar. Como antigamente. Então, mudou o conceito de Deus. Então, o livro desvenda a vida espiritual com informações trazidas pelos próprios espíritos. O que acontece com a ideia do sobrenatural depois desta revelação? Ele passa a ser natural, porque ele está compreendido dentro das leis naturais, que não poderia ser diferente. E acaba, deveria acabar, dona Nena, essa parte mística, essa coisa nossa ainda infantil, mágica. Mas ele começa por aí. Foi. Quando ele faz o livro, exatamente, e ele não desmente, apesar da ciência e da filosofia, o sobrenatural. Porque a ciência não pode desprezar o sobrenatural que ela desconhece. E a filosofia dos espíritos é maior do que a nossa. Então, não será aí que ele começou o livro? Mostrando exatamente, não é? Exatamente. E as explicações que não poderiam ser outras para todo esse sobrenatural que vinha encantando a humanidade há milênios. E vinha iludindo. Chegamos ao fim. Chegamos ao fim, não é? Já acabou. Já acabou, que pena. Mas olha, nós vamos continuar no próximo programa. Nós vamos falar de algumas leis dele. Por exemplo, a de liberdade, que está no livro dos espíritos. Então, a próxima semana, com Gisela, junto e Eliana, estaremos aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto